E aí galera, tudo certo com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu quero trazer a solução completa para um problema muito comum, que é quando a sua impressora não imprime, seja no seu PC ou notebook. Se você está passando por isso, vou trazer para vocês um guia completo para resolver esse problema de uma vez por todas. Então, como você sabe, aqui não tem enrolação indo direto para o vídeo. A nossa primeira dica é você verificar se a sua impressora está conectada ao Wi-Fi certinho. E se ela for USB, também verifique se ela está conectada corretamente ao seu computador. Para saber se o impressor Wi-Fi está conectada na rede e funcionando perfeitamente, é possível visualizar no Windows 11. Vou te mostrar como. Para fazer isso, aqui no Windows 11, você abre o menu Iniciar, depois vá até as Configurações, aqui você acessa a opção de Bluetooth e Dispositivos, e então clica na opção Impressora e Scanners. Aqui então você vai procurar pela sua impressora, a minha é essa aqui. Veja que aqui já mostra o status dela, que está offline, mas se eu clicar em cima, ele vai mostrar aqui também o status da impressora offline. Neste caso, há um problema de comunicação entre a sua impressora e o seu PC ou notebook. Então recomendamos que você reinicie a sua impressora, desligando ela e após isso ligando novamente. E também vale a pena você reiniciar o seu roteador, procurando por um botão desligar nele, ou se você não encontrar, você pode simplesmente tirá-lo da tomada e após alguns segundos conectá-lo novamente. Daí você aguarda alguns instantes e depois disso verifica se a sua impressora já vai conectar certinho ao Wi-Fi e se o problema já é resolvido. Pode ser que só com isso o problema já seja resolvido no seu caso. Se isso não resolveu, a nossa segunda dica é você também verificar se não tem algum papel dentro da sua impressora que está travando a impressão do seu documento. Isso é comum de acontecer. Para fazer isso, abra a tampa superior dela. Cada uma tem uma forma diferente de fazer isso. Daí você verifica se tem alguma folha de sulfite amassada que está presa lá. E se tiver algo, você simplesmente vai remover. Daí você faz o teste para ver se a sua impressora vai imprimir corretamente. Se mesmo assim o problema continua, a nossa terceira dica é você também verificar a sua fila de impressão no computador. Para verificar a fila de impressão, você tem vários caminhos. Eu quero mostrar todos para vocês. O primeiro deles é você clicar aqui na setinha para cima e procurar pelo ícone da impressora. Aqui está ela. Veja que mostra que tem quatro documentos pendentes. Eu vou dar dois cliques em cima e ele já abre aqui a minha fila de impressão. Outro caminho que você pode fazer para chegar na fila de impressão é clicar aqui no menu iniciar. Clicar em configurações. Depois vira até bluetooth e dispositivos. Aqui você clica até impressora e scanners. Clica sobre a sua impressora. E você tem aqui a opção abrir fila de impressão. E aí você chega nessa mesma tela. Aqui uma coisa importante para você verificar é se a fila de impressão não está pausada. Então você pode clicar aqui nos três pontinhos e verificar se ela está pausada. Se tiver, você pode clicar aqui em retomar tudo. E aí você verifica se a impressora vai começar a imprimir. Outra coisa que você pode fazer também é caso não tenha imprimido, você pode cancelar todos os processos. Se você clicar aqui nos três pontinhos, você tem a opção cancelar tudo. E aí ele pergunta se você tem certeza que deseja cancelar a impressão de todos os documentos. Você clica em sim e cancela todos os processos que estão aqui na fila. Daí após isso você tenta imprimir novamente o seu documento. Outro local para você acessar essa mesma fila de impressão é vindo aqui em configurações do scanner e depois vindo aqui até a opção mais dispositivos e configurações de impressora. Daí aqui em dispositivos e impressoras você encontra aqui já a sua impressora. Aí clica com o botão direito em cima dela e você tem aqui a opção ver o que está sendo impresso. Aqui ele carrega também com a fila de impressão. Inclusive essa fila de impressão está no Windows 10. E se quando você for abrir e estiver ela você pode selecionar todos os documentos e clicar na tecla Delete do teclado ou pode vir até a impressora e aí você pode clicar aqui cancelar todos os documentos. Se essa opção aqui usar impressora offline estiver habilitada então você vai até a impressora e vê se essa opção está habilitada. Se tiver você desmarca. Deixa desmarcado. Outra coisa que você pode fazer aqui vindo até documento é reiniciar o processo. E se mesmo após tudo isso a sua impressora ainda não está funcionando e se mesmo após isso você ainda não consegue imprimir a nossa última dica é você reiniciar o spooler de impressão. Para fazer isso é bem simples vou te mostrar o passo a passo a partir de agora. Para fazer isso você vai abrir aqui a barra de pesquisa tanto nos 10 quanto no 11 e aqui você vai digitar por serviços. Então você vai abrir aqui a melhor correspondência e vai carregar aqui com a função serviços do Windows. Aqui por ordem alfabética procure pelo serviço spooler de impressão. É esse aqui. Quando você chegar nele dê dois cliques em cima veja que ele está aqui em execução você vai clicar em parar. Daí você aguarda que o processo seja finalizado e clique em ok. Feito isso minimize essa tela. Agora você vai pressionar a tecla Windows mais a letra R do teu teclado as duas simultaneamente vai abrir no seu computador o comando executar e aqui você vai digitar a palavra spool assim como eu estou mostrando para vocês. Depois clique em ok. Aqui pessoal você vai abrir a pasta printers e vai deletar tudo que está aqui dentro. Veja que já mostra que a pasta está vazia após isso você vai fechar vai abrir aquela janela que nós minimizamos lá em serviços vai aqui no mesmo serviço spooler de impressão e agora você vai clicar em iniciar. Aguarda que o processo aqui seja iniciado clique em ok. fecha tente imprimir novamente aquele documento. Estou com o documento aqui no bloco de notas venho até arquivo imprimir seleciono a minha impressora clico em imprimir e já está imprimindo na minha impressora. Bom, então esse foi mais um vídeo eu espero que você tenha gostado e que tenha resolvido o seu problema. Conta aqui embaixo nos comentários qual das dicas resolveu no seu caso. E se você tiver uma dica extra que eu não passei aqui mas que também resolveu você pode deixar aqui nos comentários para poder ajudar ainda mais pessoas e deixar esse vídeo mais completo. E se você gostou deixa o gostei compartilha com os amigos e não se esqueça de se inscrever pois aqui tem vídeo novo todos os dias. Estou recomendando também outros dois vídeos bem interessantes aqui ao lado é só clicar e conferir do outro você se inscreve. Valeu, até a próxima muito obrigado tchau, tchau